Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Segundo o jornal, Barcelona apoia a venda de Malcom pelo Zenit, porque quando vendeu avançado à equipa russa em 2019, o Barça garantiu uma parte da revenda, que traria lucro ao Zenit. Por esse valor, foi negociado pelas equipas. Temporada barra 23, o atacante brasileiro tem 26 gols e 6 assistências até o momento. Dos 26 gols marcados, 23 foram no campeonato russo, onde é o artilheiro e o jogador com mais envolvimento em gols. Com 66 pontos, é o Zenit já campeão russo nesta temporada passagem discreta pelo Barcelona Malcom. Chegou ao Barcelona em 2018, quando foi comprado pelo Bordeaux antes de assinar com os espanhóis, ele assinou com a Roma, mas recusou o contrato atacante, ficou apenas uma temporada no Barça, jogou 24 jogos e marcou 4 gols.